Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer um tour pelas minhas flores, não são muitas, mas as poucas que tem me traz tanta felicidade que eu resolvi compartilhar com vocês. Gente, eu fico muito feliz, mesmo que seja só uma florzinha que sai, eu já fico muito feliz. E hoje tem bastante, eu considero que tem bastante, e eu queria dividir com vocês essa lindeza aqui, que eu estou achando tão lindo, gente, muito fofo. Eu vou começar com essa daqui, essa lindeza. Essa planta, gente, eu trouxe ela, a sementinha dela, da Bahia, e ela nasce em tudo quanto é canto agora, vira e mexe, ela nasce nos vasos, e nasceu esses dois pés aqui, essa pink e essa vermelha aqui nesse caixote aqui, que eu estava plantando cebolinha, mas elas tomou conta, aí deixei aí. E está muito lindo, olha só, todos os dias, aqui não para de sair flor, nessa planta, é muito linda, eu acho muito linda, gente. Olha só, que gracinha. Tem aqui, ó, as minhas 11 horas, olha que lindeza essa branquinha. Tem essa outra aqui, ó, que é rosa, com branco, as bordinhas dela, as pontinhas são brancas, em volta. Coisa mais linda, né, gente? Olha, que fofura. Aqui também, ó, no baldinho, que coisa mais linda, gente. Essas florzinhas da 11 horas. Ó, deixa eu virar aqui para me mostrar para vocês a pink. Olha, olha que lindeza essa pink. Muito bonitinha, né? Tem aqui a minha rosinha do deserto, gente, que ainda está florindo, ó. Que coisa mais linda. Tem mais botõezinhas ali, ó. Só um. Tem mais um ali para abrir. Olha que lindeza. Ai, gente, é a primeira vez que ela flore. Eu estou apaixonada por ela. Está muito lindinha, né? Muito fofa. Tenho essa calanque aqui também, ó. Na cor pink. Calandiva. Calanchoe, não sei. Mas é muito fofinha. Olha que lindeza as florzinhas dela. Muito delicadinha. Aí, pessoal, tem essa lindeza aqui, ó. Que é a florzinha da Equeveria Elegance. Olha que lindeza. Olha só que coisinha mais fofa, gente. Muito lindinha, né? Essa daqui é da Elegance. Equeveria Elegance. Muito fofinha. Aí, aqui eu tenho também, gente, essa lindeza aqui, ó. Dessa florzinha aqui, dessa... Gente, eu acho que é coroa de Cristo. Eu acho que é isso. Olha só, da amarelinha. Que coisa mais linda. Ela é amarelinha com esses detalhinhos aí, ó. Meio avermelhado. Olha só que coisa mais delicadinha, gente. Muito linda, né? Muito fofa. Aí, eu tenho essa rosa aqui, pessoal. Que outro dia eu mostrei, a semana passada, eu mostrei pra vocês o botãozinho dela. Olha só, o que é que o sol ontem fez. Gente, o sol aqui ontem foi muito, muito forte aqui em São Paulo. Olha só, queimou a pétala. Eu tenho outro pé de rosa ali. Eu vou mostrar pra vocês como que tá, ó. Uma judiação. O sol queimou, mas tava muito linda, gente. Muito linda. Olha só, ela é bem grandona. E a outra que eu tenho ali é vermelha, mas é bem menor que ela. Bem menor que essa daqui. Mas ela tá muito lindona. Olha aqui, pessoal, a outra vermelha, ó. Olha o que é que o sol fez. Ela tava tão linda, tão linda. Quando foi ontem, queimou. Olha só que judiação. E isso aqui foi depois da uma da tarde. Que aqui nesse local, ela pega sol depois da uma da tarde. E aconteceu isso, hein? Olha só a outra. Que judiação. Mas tem outros botõezinhos aqui, ó. Se não acontecer a mesma coisa que aconteceu com elas, tadinha. Olha que dó, gente. Mas só que elas são bem menores que a outra ali. Se não acontecer, eu venho mostrar pra vocês. Ela é bem bonitinha. Mas com essas queimaduras, olha só, gente. Que dó. Queimou. Que judiação. Mas fazer o quê, né? Coisa da natureza, gente. Aqui em São Paulo tá assim. Um dia chove muito. Outro dia faz muito calor. Outro dia faz frio. E tá assim. A minha orquídea, pessoal, ainda tá florindo. Olha que coisa mais linda. Gente, eu não sabia que as orquídeas demoravam tanto com a floração. Olha que coisa mais linda que tá. Já mochou duas florzinhas. Mas olha que lindeza, gente. Muito linda, né? Tá maravilhosa aqui. Ela se deu muito bem aqui, ó. Nesse vaso. É um vaso transparente. Ele é feito de acrílico. Meu marido que fez. Olha que lindeza que ela tá. A minha calanchoe ainda tá florindo, ó. Coisa mais linda. Acho linda a flor dela. Dessa calanque. E tá abrindo outra, ó. Lindeza dessa daqui. Uns dias desse aí eu mostrei uma dela bem grandona aí. Que ela saiu aqui nesse galho. Ela já secou. E essa semana saiu essa daqui, ó. Essa lindeza, gente. Olha. Que fofa, né? Acho muito linda ela. Olha, gente. Aí, ó. Tem essas daqui. Elas só abrem à noite. Como já tá... O dia já tá claro. Tem umas ainda que ainda tá meio aberto. Ó, tá vendo? Mas elas só abrem depois das cinco da tarde. Elas tão todas abertinhas. Coisa mais linda. Eu não sei que planta é essa. É muito lindinha. Foi a sogra do meu irmão que trouxe umas sementes pra mim. Eu não sabia quem era. E elas saem essas florzinhas aqui, ó. Linda. Elas abrem mais. É que como já clareou o dia. Algumas já fecharam. Outras tão fechando ainda. Porque essas tão mais pra baixo, ó. Tão mais escondidinhas ali. Eu acho que elas gostam da noite. Muito lindinha, né? Aí, pessoal. Eu tenho essa daqui, ó. A flor dessa estapele. Que tá maravilhosa. Eu acho lindíssima essa flor. Olha só que coisa mais linda. O detalhe dessas folhas. Muito bonita, né? Olha aqui, gente. Que lindeza, ó. Ele tá aqui, ó. Na pitaia ainda. No cavalo. Tá até saindo raízes aqui já, ó. Por fora do vaso, embaixo. Dos furinhos que tem embaixo. Tá saindo. Mas eu tenho medo de tirar ele daqui. E eu perder ele. Eu já vi uns vídeos aí. Como tirar o cacto do cavalo. Mas eu tenho medo de não enraizar. Ele tá tão bonitinho. É a segunda vez que ele flore aqui. Olha que gracinha. É um rosinha clarinho. Muito bonitinho. Uma graça, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que dê em dobro tudo que vocês desejam por mim. E deixa o joinha de vocês aí. Se vocês gostaram. Das minhas humildes florzinhas. Que eu tô amando aqui. Tá muito lindo, gente. De verdade.